E aí gente, eu sou a Maki e estamos de volta. Eu passei um tempinho meio off resolvendo outras coisas, mas a gente vai sempre equilibrando pra manter a frequência por aqui. Hoje queria fazer uma atualização respondendo algumas dúvidas do porquê não teve vídeos nas quartas passadas da série Quartun Season 2. E temos aí alguns motivos. O primeiro é que a série Quartun Season 2 sai uma quarta sim e outra não. Então talvez algumas pessoas estavam esperando todas as quartas porque na outra quarta eu estava preenchendo a semana trazendo redesenhos postados na hashtag Quartun Season 2. Então acho que ficou um pouquinho meio confuso isso aí. O segundo motivo é que nos dois últimos dias da série Quartun Season 2 a gente não alcançou a meta. E como eu estava com outras tarefas por aqui, eu acabei nem me ligando e publiquei o último vídeo que é de como desenhar crianças, mesmo não atingindo a meta. E eu até falei pra vocês que eu tinha feito no mesmo dia esse vídeo, já subi pro YouTube logo em seguida pra não falhar no dia certinho. E como eu não notei que não tinha alcançado a meta, passou batido mesmo e eu acabei publicando. Então nessa última semana que a gente também não alcançou a meta, aí não teve o vídeo como combinado. E o terceiro motivo que eu vou tentar iniciar a partir de agora é que, como eu disse pra vocês no primeiro vídeo da série Quartun Season 2, eu ia tentar manter uma semana sim e outra não durante alguns meses. E como temos aí quase três meses da série, dá pra ir mais devagar com ela pra eu dar início a outras coisas que estavam paradas por aqui. O que eu tô pensando agora é em variar mais o conteúdo do canal também. Senão acaba saindo Quartuns o tempo todo e não fica nem interessante pra mim, porque o foco do canal é mais pra compartilhar o que eu tô experimentando no momento. E nem pra vocês que vão receber notificação sempre só de Quartuns. Nas últimas semanas a gente só teve isso porque realmente era o máximo que dava pra eu fazer e porque eu já tinha me comprometido com vocês. Mas como estamos de volta, dá pra eu fazer outras coisas que tinha pra fazer também. Como eu sempre tento deixar claro, a série é mais pra focar em partes específicas de como eu faço pra desenhar no meu dia a dia e também pra ficar mais fácil de encontrar coisas específicas porque tá mais organizado dentro de uma série. Mas nos outros vídeos do canal eu tô sempre mostrando coisas relacionadas de como eu faço as coisas. Então, com Quartuns ou sem Quartuns, durante a semana temos desenhos nesse estilo em praticamente todos os vídeos do canal e neles eu tô sempre fazendo drops de coisas que eu tô pensando fazer no momento. Então eu ainda tô vendo por aqui como vão ser as coisas porque tem bastante coisa pra organizar e voltar aos eixos. Mas no dia de Quartuns eu vou avisar na comunidade que é a semana de Quartuns Season 2 pra vocês. Então fica sempre ligado na comunidade do canal que eu tô sempre jogando alguma coisinha por lá. E o dia da semana continua o mesmo. É sempre na quarta, mas não toda quarta. E pra fechar, eu também acabei aproveitando pra fazer esses ajustes porque eu senti que as metas batiam bem mais fácil quando eu tava mais frequente. Tipo, uma quarta, Quartuns Season 2 e na outra algo relacionado que era redesenhando os desenhos de vocês que vocês estavam acompanhando, fazendo enquanto estavam acompanhando a série Quartuns Season 2. E eu acho que isso acontece porque é mais fácil de lembrar mesmo, né, que tem vídeo toda quarta do que em semanas específicas. Ou porque realmente fica muito Quartuns em sequência e acaba não sendo interessante assistir esse conteúdo toda vez toda semana ou a cada 15 dias. Mas no geral é isso. Aos poucos eu vou fazendo atualizações sobre coisas novas e atualizações que forem surgindo pra vocês. Então acompanha os vídeos que eu tô sempre falando sobre isso aqui. E o desenho que passou aí de fundo é um desenho que já tava aqui há algum tempo e eu resolvi trazer aqui pra esse vídeo que é um redesenho que eu fiz de um personagem do João que já apareceu algumas vezes aqui no canal e é inscrito no canal também. E era um presente de aniversário pra ele que nunca saiu. É um desenho não finalizado. Eu até dei uns ajustezinhos agora pra trazer pra esse vídeo porque tava bem completo ainda. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixa aqui like pra gente. Se curtiu o vídeo, compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais aprendiz!